Balança! Fala oi meninas! Tudo bom? Tudo bom meninas? Chama as minas pra almoçar a chama Oi gente, tudo bom? Voltei com o Eduardo Meu amorzinho tá aqui porque quer almoçar A gente vai almoçar, né? Então gente, pra quem não assistiu o último vídeo que eu postei Esse vídeo é o segundo vídeo da alimentação dele Então como não deu pra eu encostar tudo no mesmo dia Eu fiz a comida de Eduardo, fiz alguns pratos dele Pra mostrar pra vocês mais ou menos como que fica Tá aqui, tô Pra mamãe mostrar aqui das meninas Beleza? Aqui é a colherzinha Então gente, esse primeiro prato aqui Eu fiz feijão Eu não sei se tá dando pra vocês, mas deve tá Feijão, cenoura e abobrinha Gente, o feijão vocês podem substituir também com grão de bico e lentilha É muito bom, eu fiz assim Mas eu vou pra quando eu dou pra ele Eu machuco assim, deixo uns pedacinhos bem pequenininhos pra ele treinar a mastigação Mas geralmente eu dou assim, amassado Porque esse aqui eu vou pôr na geladeira pra ele jantar Esse aqui, menino, é o que ele vai almoçar agora Aqui eu tenho peixe, tenho brócolis e tenho abobrinha Essa aqui é batata doce, mas é a batata doce da América Que a da gente é branquinha, né? Aqui a dele é laranja, meio laranjinha Mas é muito bom o gosto, viu? Eu gosto, olha Lembrando pra vocês que eu nunca misturo a comida Eu sempre deixo preparado Eu machuco assim, um pouquinho Machucadinho E sempre dou separado Porque eu sei o que ele mais gosta daqui, por exemplo Ele sente o gosto E outra coisa, eu não coloco sal em nada Viu, gente? Eu fiz também esse outro prato pra vocês Esse aqui também é batata Essa aqui é cubis Ai, meu Deus, eu sempre esqueço em português Abóbora Abóbora E aqui a carne A carne eu fiz com processadorzinho Porque eu não dou Tem muitas meninas que já dão pedaço de carne Mas eu morro de medo de dar E ele engasgar Ele já tá com fome, tamanho de fome É, mamãe já vai E por último eu fiz esse último prato Que é berinjela Ele gosta, não ama berinjela Batata, cenoura e couve-flor Né, meu amor? Aí eu machuco Não misturo E dou tudo pra ele Gente, o feijão Olha aqui como que eu faço com o feijão O feijão eu cozinho A gente aqui não come feijão todos os dias Então Só cozinho uma vez por semana Eu cozinho o feijão só com água Não coloco sal, nada Cozinho, tiro a parte de Eduardo Coloco nesses potinhos assim Tá vendo? Nesses potinhos E congelo Coloco no congelador Em todo o feijão dele da semana Ou lentilha ou grão de bico Então é assim que eu faço Então, gente Agora eu vou me despedir de vocês Porque o meu amorzinho Tá com fome Tá com fome Eu vou dar a comidinha deles Eu não vou mostrar pra vocês Porque é um pouco Vai ser um pouco prolongado Ele sempre demora um pouquinho Pra comer Ele passa 25 minutos comendo Então é isso Se eu pude ajudar vocês Dá um clique aí de ok Vamos compartilhar Vamos fazer também vídeos Mostrando como cada uma faz Porque eu acho muito legal Eu vi alguns vídeos das meninas Mas elas cozinhavam Eu acho que a verdura Não deve ser cozinhada A gente tem que colocar Pra cozinhar no vapor Eu nunca cozinho com água Porque pede todos os nutrientes Que é o mais importante Que a criança mais precisa agora Então é uma dica pra vocês Não cozinhar com água Sempre no vapor Não pôr sal Tá bom? Então beijo Agora eu vou dar comida Pra vocês meninas Dá um tchau pra ela Tchau Dá tchau Tchau Tchauzinho Beijo